Celo tem que cometer o crime? Ah, o Celo vai cometer o crime. Bora. Pierre, Celo, São Parentes e Jacoí. Mudanças? Pierre não vai mexer. Celo, Danjuma no lugar do Pedro Raul. Sai Marcelo, entra Evander. Mais nada do Celo, então bora. Bora tomar uma. Não vai não. Bora, bora. Bora tomar uma. Pierre, Celo, São Parentes e Jacoí. Bora. O time do São Parentes vem com Cássio, Miranda, Marcos, Maicon, Diego, Souza, Felipe, Anderson, Malcom, Neymar, Gabigol e Willian José. O time do Jacoí vem com Milagro, Idalo, Balboena e Martínez. Rafael Guerreiro na esquerda. Kessier, Evander no meio. De um lado, Celo, do outro, Rústico. No ataque, Pedro e Danjuma. A bola vai rolar, vai começar. Último jogo da segunda rodada. O jogo entre São Parentes e Jacoí FC. Pierre e Celo. Começou. Brasil. Brasil. Olha, passa errado. Pedro toca, cai. A bola chega para Celo. Na direita, cruzamento para Danjuma de cabeça. Na rede, pelo lado de fora. Belo cruzamento do Celo. Danjuma antecipa a zaga e cabeceia rente a trave. Bate na rede, pelo lado de fora. Felipe Anderson Coelho. Tocou. Neymar no meio. Gabigol está pedindo. Gabigol pediu. Gabigol recebeu. Penteou. Voltou para Neymar. Pode ser o último lance do primeiro tempo. Willian José recebeu. Bateu de costas. Nossa, o jogador se atirou ali. Contra-ataque para o Celo. Lançou para o Danjuma. Danjuma domina. Protegeu. Tentou. Passa na esquerda. A bola não chega. E acabou o primeiro tempo. 0x0 São Paulo. Índice de Jacuí. Jogo tenebroso também. Apenas cinco chutes em direção do gol. Nenhum levou tanto perigo assim. E os treinadores vão ter que mudar, hein? Mudanças, Pierre e Celo. Pierre vai adiantar os alas para pontas. Pierre perdeu o primeiro jogo. Precisando ganhar o segundo, olha para o banco. Tem Kenjo, Ângelo, Luan, Matheus e Tal, Patricas, Duqueiroz, Messias e Luan. Como vai mudar esse time para melhorar, hein? Celo coloca retranca. Contra-ataque, lugar de posse de bola. Defesa lá atrás. O que você quer? Quanto? Põe para frente tudo. O máximo. Tá. Bora, Celo. Pierre vai mexer mais alguma coisa? Pierre não vai mexer. Bora aí. Bora para o segundo tempo. Rola a bola para o segundo tempo. São parente a zero. Jacuí zero. Próximo treino vai ser a finalização do meu time. O básico da finalização. Pierre está puto. Pare do Celo. Diga. Sai Rony, vem Garnasho e Alemão no lugar do Danjou. Garnasho entra no lugar do Rony, mas na ponta. Bota Neymar na ponta esquerda. E bota Luan no lugar do Felipe Anders. Pierre não vai mexer mais. Celo também não. 10 minutos do segundo tempo. Duas alterações. Um para cada lado. E bora. Neymar pela esquerda agora. Tocou. Ele e José. Voltou para Neymar. Neymar para Luan. Luan para Gabigol. Bateu. Milagro. Já surtiu efeito alteração. Contra ataque do São Paulo Índias. Neymar. Conseguiu avançar bastante pela esquerda. Cortou para trás. Meu Deus do céu. Neymar. Por quê? Ai, meu Deus do céu. O que é isso? O que é isso? Olha o Gabigol. Recebeu. Tocou. Ele e José. Protegeu. O pivô está funcionando. Luan para Gabigol. De novo. Bateu. Milagro. De novo. Um espetáculo de defesa. Gabigol domina. Gabigol bate. Milagro. E de novo. Abriu na direita para a cela. Entrou na área. Cruzamento para Pedro. Tira. A bola sobrou. Para Garnacha. Tem espaço. Cruzou para Pedro. de bicicleta para fora. Hum. Bicicleta. Cruzamento do Garnacha. Pedro pega uma bike, um voleio e manda para fora. Todo mundo para frente agora, hein? Abriu. Alemão. Alemão. Pedro queixada. Tem muitas opções. Uma delas é o Garnacha. Que dominou. Perde para Miranda. Miranda com ela. Tira de qualquer jeito. A bola fica com o celo. Que se é, tocou para Garnacha. Garnacha é o nome da emoção. Num vacilo completo do careca Miranda. Ele rouba a bola, mas na saída sai todo errado. Garnacha sobra com ela. Domina a giribate. Para colocar o Cassi 2002 no chão. Para colocar o time do Pierre lá embaixo. Camisa 21 Garnacha. Que gol bonito. Que finalização bonita. Que derrapada bonita no gramado. 1x0 FC Jacuí. O time do São Paulista se complica. Se complica. Pare do Pierre. Patrick vai entrar. Jô vai entrar. Celo vai mexer. Zero mudanças o Celo. Bora então. Souza fica com ela. Tocou para Luan. Luan recebeu. Luan girou. Luan tocou para Neymar. Voltou para Luan. Luan para José. Tocou para Diego para chegar batendo o Milagroi de novo. Contra o ataque de São Paulista pode ser o último lance. Perde a bola. Recupera a bola. Willian José com ela. Gabigol passou. Passou Malco também. Willian José. Protegeu. Protegeu. Avançou. Chutou daí na mão do Milagroi para acabar. Para acabar. Três pontos para o FC Jacuí. Zero pontos para São Paulista. Para colocar uma certa tranquilidade. no Celo. E um desespero para o Pierre. Dois jogos. Duas vitórias do Celo. Nenhuma vitória do Pierre. 1x0 Jacuí FC. 1x0 Jacuí FC. São Paulista chutou mais. Mas não consegue o gol. Milagroi faz os seus milagres. Para colocar o Jacuí com seis pontos nessa vinha liga. A vida do Pierre está difícil.